Amanda tem apenas 24 anos. Mãe e dona de casa sabe a importância de estar junto na tomada de decisões em prol de uma vida melhor na comunidade em que mora, a São Luiz, no bairro do Bessa, em João Pessoa. Hoje saiu de casa para participar das eleições do Conselho Regional da Participação Popular. Aqui é uma comunidade que precisa de ajuda, que a gente precisa dessas pessoas para nos representar, porque a gente é melhor do que todo mundo junto na multidão. É da votação que são escolhidos os conselheiros que vão representar os bairros e comunidades de forma voluntária junto à gestão municipal. Eles precisam ter 10 votos cada um para ser eleito, voto da população local. Esses votos são contabilizados a partir do documento de identidade e comprovante de residência, que é muito importante. E essas pessoas são candidatas e eleitas para assumir essa função. A dona Cícera Maria foi uma das escolhidas pela população. Me sinto importante e fui a primeira eleita, gostei demais. E vou buscar sempre fazer o melhor para todos nós. A primeira região corresponde aos bairros de Manaíra, Bessa, Aeroclube, Jardim Oceania, Jardim Luna, Brisa Mar, João Agripino e São José, além das respectivas comunidades nessas áreas. A gente faz essa busca dos conselhos regionais, os conselheiros regionais, que são esses que estão sendo eleitos hoje, para que a gente acolha as demandas da comunidade, para que leve a gestão para a solução. A grande missão é de desenvolver, através de reuniões, através de audiências públicas, através de uma interação contínua com a população das 14 regiões da nossa cidade, que são representadas através dos conselheiros eleitos. Esse é o intuito da gestão do prefeito Cícera Lucena, quando tem essa humildade de ouvir as pessoas, de saber os seus anseios em todos os cantos da nossa cidade, para que a gente possa acertar mais, para que o orçamento público possa estar cada vez mais próximo daquilo que a população almeja e deseja.